Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. E aí pessoal, juntos mais uma vez para um programa Evidências, feito com todo carinho para você e sua família. Mas eu não posso entrar na temática de hoje sem primeiro disponibilizar para você mais uma vez o Guia de Estudos Evidências, que foi preparado com muito amor para levar a você o conteúdo da Palavra de Deus. O Guia de Estudos Evidências é um oferecimento da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. E como você pode adquirir? É fácil. Você tem várias opções. Você pode ver aqui na sua tela o QR Code. Basta você abrir a câmera do seu celular, colocar ali no QR Code e o resto é fácil. Você também pode pedir pelo telefone 012-2127-3121 ou pelo site novotempo.com.br ou ainda biblia.com.br O capítulo 1 do Apocalipse contém uma revelação rica, quase ofuscante, do próprio Jesus Cristo. Os versos 4 a 8 apresentam três descrições básicas do Mestre. Parece que João descreve a Jesus aquele como ele conheceu, pois não há nenhuma indicação de que ele recebesse aqui alguma revelação adicional ou especial. Este é o Cristo do passado, do presente e também do futuro. Aquele que é apresentado na forma do que era, do que é e do que há de vir. No passado, Jesus foi a fiel testemunha e o primogênito dos mortos. No presente, ele é aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. E no futuro, aquele que virá nas nuvens e todo o olho verá. No início de 1930, a Universidade de Oxford surpreendeu o mundo ao saber que o seu mais eminente professor havia se convertido ao cristianismo. O seu nome? C.S. Luz. Veja o que C.S. Luz declarou de Jesus após a sua conversão. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção. Não quis deixá-la. São por declarações fortes como essa de Céssio e Luz que cada dia que passa estou mais convencido de que falar de Deus é falar de Cristo. Pregar a palavra de Deus é pregar a Cristo. E eu não podia apresentar de forma diferente esse assunto ao partilhar o Apocalipse, se não através de Jesus Cristo. Por isso, no programa de hoje, vamos tratar justamente disso. A imagem de Jesus na revelação que foi dada ao apóstolo João. No programa anterior, você viu a saudação que João faz da parte de Deus, o Pai e do Espírito Santo e finalmente da parte de Jesus. Vamos agora descortinar mais a sua pessoa conforme ele, Jesus, atua no Apocalipse. De cara, Jesus é retratado como a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito dentre os mortos. E o que isso quer dizer? Interessante que a palavra grega para testemunha é a palavra mártir, que até hoje usamos em português. Os apóstolos, desde o início, enfrentaram graves perigos, até quase todos sofreram a morte por suas convicções. Assim, nos primeiros anos da Igreja Cristã Primitiva, o termo mártir passou a ser usado num sentido inédito de uma testemunha que a qualquer momento poderia ser chamada a negar o que testemunhou sob a pena de morte. A partir desse estágio, a transição foi fácil para o significado comum do termo desde aquele tempo até os nossos dias. Um mártir, ou uma testemunha de Cristo, é uma pessoa que sofre mais que a morte do que nega a sua fé. João, no Apocalipse, emprega a palavra com esse significado quando se refere aos membros da Igreja. Mas no que diz respeito a Jesus, há uma diferença. Jesus não foi um mártir no mesmo sentido que Paulo foi um mártir do cristianismo. Paulo morreu por uma causa, mas Jesus morreu morte expiatória, isto é, no lugar de alguém. Jesus não morreu apenas por causa de alguma coisa. Perceba, Jesus veio destinado à cruz. Ele sabia que este seria o seu fim, morrer em lugar do pecador. Mas essa explicação não ficaria completa se eu não levasse em conta uma coisa. João, no Apocalipse, se comunicava em grego, e provavelmente essa era a língua que ele usava entre as igrejas que ele pastoreava. Contudo, a língua materna de João era o hebraico e o aramaico. Pois bem, pelo que vemos em parte no Talmud, que foi redigida durante a perseguição judaica dos dias de Adriano, a palavra mártir ali expressa em hebraico, através da expressão kidush hachem, algo como santificar o nome de Deus. Em outras palavras, para os judeus, como João, o ato último de santificar o nome do Senhor é a disposição de perder a própria vida, se preciso for, para não transgredir um dos mandamentos de Deus. Aliás, é interessante que uma das marcas da besta do Apocalipse, que ainda estudaremos aqui nesse programa, é justamente essa, de abrir a boca contra os céus e dizer blasfêmias, isto é, dessacralizar o nome de Deus. Muito interessante, não é mesmo? Talvez foi por isso que Cristo, mesmo em face da morte, preferiu enfrentar a cruz, a negar o desejo do Pai, que era a redenção da humanidade. O próprio João ainda escreveria, mais tarde em seu Evangelho, depois que ele saísse da ilha, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 É justamente por isso que Jesus, no Apocalipse, é chamado de o primogênito dentre os mortos. A palavra primogênito aqui é prototokós, em grego, e ela pode ter dois significados. O primeiro pode significar, literalmente, primogênito, o primeiro que nasce. Se tiver esse sentido, a referência é a ressurreição de Jesus. Jesus obteve a vitória sobre a morte, a qual todos nós, que assim cremos, também poderemos obter. Ou também, podemos dizer que o primogênito é aquele que herda o bem do Pai. Nesse sentido, Jesus é aquele que tem a honra e o poder, aquele que herda, aquele que ocupa o primeiro lugar. Quando Paulo se refere a Jesus como o primogênito de toda a criação, você pode ler em Colossenses 1,15, Ele quer dizer que Jesus é o Senhor da criação inteira, que a criação pertence a Jesus em primeiro lugar, e que a Ele a criação deve a honra e o louvor em primeiro lugar. Jesus é o Senhor dos mortos, o Senhor dos vivos, e provavelmente, esse é o significado que devemos interpretar. Ou seja, não há no universo, nem dentre vivos ou mortos, ninguém sobre o qual Jesus Cristo não seja o Senhor. Portanto, nada, nem na vida, nem na morte, pode nos separar do amor de Cristo. Ele é o primogênito, Ele é o principal. A única coisa que pode nos separar, é claro, é a rejeição. E aí vem um paradoxo de Deus, porque sendo Ele todo poderoso, Ele assume uma vulnerabilidade. O Seu amor pode ser rejeitado. E é justamente por isso que quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, você vê que João combina aqui o texto de Daniel 7,13 com Zacarias, capítulo 12, especialmente o verso 10. Vamos ler o Apocalipse. Aqui, ao falar de traspassaram, João segue o texto hebraico de Zacarias e não aceitou a ginta, o texto grego, que traz zombaram. Agora, é interessante que, diferente de Mateus 24,30, onde Jesus vem sobre as nuvens, Epi, e de Marcos e Lucas, onde Jesus vem nas nuvens, em, aqui no Apocalipse, Jesus não vem sobre as nuvens, nem nelas. Ele vem em meio às nuvens. O que significa isso? A presença divina, a divindade de Cristo, igual a de Deus quando aparecia no Antigo Testamento, envolto numa nuvem. A nuvem sempre ocultava a glória de Deus para não ofuscar o povo, como você vê no livro de Êxodo. É nesse sentido que Cristo vem em nuvens. Quanto ao lamento, e todas as tribos se lamentarão por causa dEle, a lamentação aqui vem do grego copto, que literalmente significa cortar ou cortar-se a si mesmo. Esse era um ato muito comum de desespero, luto e lamento. De acordo com 1º Reis, capítulo 18, verso 28, os profetas de Baal se cortavam em desespero à medida que sua oração não era respondida. Jeremias 16, verso 6 e Jeremias 41, 5 faz alusão a esta prática que era proibida pela lei de Moisés. Você pode ver Levítico 19, 28, Levítico 21, verso 5. Jesus então aparece a João de uma forma divina e gloriosa. Ele caminha em meio aos sete catiçais de fogo. João cai como morto diante de tanto poder. Mas a mesma voz que tantas vezes ouvira na Galileia, falou novamente com mansidão, dizendo, Essas referências, tanto a Cristo, quanto a Deus Pai, quanto aquele que vive para todo sempre, o primeiro e o último, o princípio e o fim, todas elas tinham um significado especial para os primeiros leitores do Apocalipse. Especialmente quando esse mesmo conceito de eternidade foi atribuído ao reinado dos salvos na Nova Jerusalém, que você pode ver em Apocalipse 22, verso 5. E sabe por quê? É porque havia naquela época uma enorme propaganda no Império Romano que dominava a mente da maioria das pessoas que viviam sob o regime dos imperadores. E a propaganda era de que Roma jamais haveria de passar. Eu tenho aqui em minhas mãos uma moeda de Antonino Pio, que governou Roma mais ou menos 40 anos depois da morte de João. Aqui você vê de um lado o imperador com barba, e logo atrás você vê uma mulher sentada de maneira vitoriosa, tendo ao redor a frase Roma Eterna. Não precisa nem traduzir. Eu vou mostrar uma imagem dessa mesma moeda para você ver, de um exemplar um pouco mais bem preservado, para que você perceba alguns detalhes nela. Preste atenção. De um lado, eu já falei, você tem Antonino Pio. E do outro, Roma Divinizada. Ela está sentada num trono com um capacete na cabeça, segurando um paládio na mão direita, estendida uma lança vertical ao lado e à direita, e com um escudo redondo. E perceba a frase, Roma Eterna. Uma versão rara dessa moeda foi expedida por Adriano, e nela a Roma Eterna segura na mão o Sol e a Lua, mostrando a sua eterna divindade. Essas imagens até trazem alguma semelhança com a mulher vestida de Sol, que tem a Lua e as estrelas fazendo parte do seu vestuário, e você verá isso no capítulo 12 do Apocalipse. Agora, por enquanto, basta dizer que para João era a Nova Jerusalém, como povo de Deus, que seria eterna, e não Roma com seus imperadores. Era tão arrogante a maneira romana de pensar de si mesma, que diziam que se a cidade de Roma desaparecesse, o mundo acabaria junto, de modo que Roma nunca deixaria de existir jamais. Até um templo foi erguido para ela, que era adorada no Monte Palatino, juntamente com a deusa Vênus. Estas são as ruínas desse santuário, que foi dedicado pelo imperador Adriano no segundo século de nossa era. Agora, eu quero chamar sua atenção para outro quadro do Apocalipse. João vê Jesus em meio ao castiçal de ouro, aos castiçais de ouro. Esses castiçais lembram um candelabro parecido com esse que eu tenho aqui, que estava no lugar santo do santuário, erguido no deserto. O original era de ouro puro, ouro maciço, e tinha sete pontas. E cada uma delas era alimentada por um azeite de oliva extra virgem, e o fogo que acendia essas chamas era tirado do altar de incenso, que também ficava dentro do santuário, e que, por sua vez, era provavelmente alimentado com o fogo do altar do holocausto, que foi aceso pelo próprio poder de Deus. Eles tiravam as brasas de um altar para alimentar o outro, e assim alimentar o candelabro de sete braços. A palavra hebraica para candelabro, eu já falei, é a palavra menorá. Ela deriva de um verbo hebraico que significa flamejar. O nome menorá simplesmente ressalta o propósito utilitário desse candelabro, dar luz aos sacerdotes que serviam dentro do lugar santo no tabernáculo. Em Êxodo 25, verso 40, Deus disse a Moisés que a menorá deveria ser feita especialmente segundo o modelo que foi mostrado no monte. De fato, todo o santuário e todos os seus móveis seriam construídos com base no padrão ou modelo fornecidos por Deus. Êxodo 25, verso 9. O tabernáculo deveria ser integralmente um modelo de uma outra coisa, deveria ser uma réplica da perfeição original, que era o santuário celestial. Assim, as próprias especificações da menorá foram dadas por Deus diretamente a Moisés do Monte Sinai. E note esse formato do candelabro. Ele parecia com uma árvore, não é mesmo? E de fato, as árvores estilizadas na época do Antigo Oriente Médio tinham mais ou menos esse formato. No Antigo Oriente Próximo, artisticamente havia um símbolo constante de uma árvore sagrada que significava a vida eterna, a prosperidade ou a produtividade. Temos várias representações dessa árvore na cultura sumeriana. Para o povo de Deus, a menorá, no templo, simbolizava a mesma coisa, a vida e as bênçãos que Deus tem dado ao seu povo. No entanto, o candelabro deveria também lembrar o povo hebreu de uma árvore em particular. E talvez os próprios sumérios também tinham uma reminiscência de outra árvore sagrada. Veja que essa tem dois seres alados que a vigiam. Isto certamente lembra você de alguma coisa, não é? Exatamente, o Jardim do Éden e a Árvore da Vida, que teve depois da queda de Adão e Eva a presença de dois querubins, vigiando o caminho dela para que ninguém se aproximasse. Como muitos eruditos reconhecem, tanto o tabernáculo quanto o Templo de Salomão foram planejados e projetados para que os adoradores se lembrassem do Jardim do Éden. O Jardim do Éden que seria como um santuário onde Adão era o sacerdote. E você se lembra, no meio do Jardim, o santuário era a Árvore da Vida. A Menorá, portanto, seria um símbolo não apenas da vida, mas da vida eterna, aquela que Deus prometia ao seu povo. E Deus não olhou somente para trás, para a Árvore da Vida, que estava no Jardim do Éden, mas também antecipou a Árvore da Vida, que estará nos Novos Céus e Nova Terra, descritos em Apocalipse capítulo 22. Lá, naquele santuário edênico da Nova Jerusalém, o apóstolo João tem uma visão e o que ele vê. Vamos ler na Bíblia? Está justamente aqui. Eu quero ler com você. O rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem à outra do rio, está a Árvore da Vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde dos povos. Apocalipse 22, 1 e 2. Aliás, é curioso que quando João tem essa visão, ele diz que não viu o santuário na Nova Jerusalém. E por quê? Porque o próprio Cordeiro de Deus estará com eles. Jesus será o santuário vivo no meio de nós. Originalmente, era o plano de Deus que o candelabro do santuário ficasse aceso para sempre. Essa foi a instrução que Deus deu a Moisés. E você pode vê-la aqui na Bíblia. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candelabro, para fazer arder as chamas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até amanhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo 27, 21 e 22. Em outras palavras, Deus estabeleceu a conservação do candelabro aceso como se fosse um testemunho perpétuo. Ou seja, esse mandamento não deveria jamais ser revogado. Mas a história nos mostra que essa prática foi interrompida, especialmente depois que Tito, o general romano, marchou com fúria sobre Jerusalém e a sitiou, destruindo o templo e a cidade no ano 70 d.C. No arco de Tito, em Roma, é possível ver o relevo dos romanos levando a menorar do templo de Jerusalém como um espólio de guerra. Essa destruição impediu que os judeus continuassem a obedecer esse mandamento de manter a menorar acesa. E, de fato, depois, no Novo Testamento, já não se fala mais acerca dessa ordem dada por Deus. E daí? Como ficamos com o mandamento perpétuo do Senhor? Então Ele teria deixado de ser um mandamento perpétuo? Não, de jeito nenhum. Deus tem maneiras surpreendentes de mostrar a sua soberania na história. Esta ordem continua cumprindo-se nos dias de hoje, no cumprimento do Velho Testamento, que era apenas uma figura. Eu vou explicar isso para você. O antigo ritual do santuário é como uma planta na mão de um engenheiro. Não se trata do edifício em si, mas mostra como ele será depois de construído. Assim também era a lei de Moisés. Ela não tinha a imagem exata das coisas que apontava, mas prefigurava a salvação vindoura, isto é, a nova aliança em Cristo Jesus, que haveria de se manifestar. Veja, não sou eu quem estou dizendo isto. É Paulo. Você quer ver? Está aqui. A lei não tem a imagem exata das coisas, mas a sombra dos bens vindouros. Hebreus 10, versículo 1. Sabe, os mandamentos perpétuos que o Senhor estabeleceu na velha aliança continuam mantidos na nova aliança, porém, não mais como figura, e sim como cumprimento. Às vezes, para valorizar os 10 mandamentos, nós somos até tentados a rejeitar a lei cerimonial como se ela fosse má, transitória, sem efeito positivo. Porém, nada estaria mais longe da verdade. A vulgarmente chamada lei de Moisés era igualmente a lei de Deus que inspirou Moisés a escrevê-la. Ademais, a lei cerimonial tinha um caráter pedagógico que os 10 mandamentos não possuíam. É que os 10 mandamentos apontavam para o pecado, mas a lei cerimonial aponta para a graça, o perdão e a solução para o problema. Era a lei cerimonial que apontava para o cordeiro. Segundo o Apocalipse, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, se é assim, alguém pode perguntar, por que não continuamos matando o cordeiro ou celebrando as festas judaicas até hoje? Justamente pelo que eu falei há pouco. Não guardamos a lei cerimonial como figura, mas como cumprimento. Veja, o que é a Santa Ceia? O que é o batismo? A unção dos enfermos? São leis cerimoniais. A diferença é que enquanto as antigas leis cerimoniais apontavam para o Messias que haveria de vir, as novas apontam para o Messias que já veio e voltará. E o serviço do santuário continua sendo exercido, como, onde? Pelo nosso sumo sacerdote, no santuário celestial. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes como procede o sumo sacerdote que entra no santo dos santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora, ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 23 a 26. Foi isto que João viu, a transferência para o céu dos ritos que eram feitos de maneira tipológica aqui na terra, mas evidentemente numa dimensão superior àquele cerimonialismo hebreu. A antiga oferta de incenso, por exemplo, que havia sido estabelecida também como estatuto perpétuo, o êxodo 30, verso 8, não foi revogada, mas cumpre-se hoje nas orações dos santos, como você pode ver em Apocalipse, capítulo 5, verso 8 e 8, verso 3. Agora, sobre o candelabro, lembremos, havia um princípio de manutenção das chamas acesas, já falei disso. E esse princípio é mantido no Novo Testamento, como o Apocalipse, em associação com outros textos, nos dá a resposta. Apocalipse 1, versos 5 e 6, diz o seguinte, Cristo, que nos ama, e mediante o seu sangue nos libertou de todos os pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai. Esse texto é claro, não é mesmo? E esta, praticamente, é a declaração básica de êxodo, capítulo 9, verso 6. Séculos mais tarde, citada por Pedro essa passagem, queria dizer que nós somos sacerdotes, portanto, temos de manter acesas as chamas do candelabro de Deus, como faziam os levitas da velha aliança. E como podemos fazer isto hoje? Veja o que diz a Bíblia. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19. Embora exista um debate aberto ainda com relação aos detalhes do vestuário nos tempos bíblicos, parece quase certo que a maioria dos homens usavam túnicas curtas, à altura dos joelhos. Isto porque eles trabalhavam com serviços braçais e precisavam de mobilidade. Contudo, os mais velhos, os reis e os anciãos do povo, usavam túnicas mais longas, porém, na altura do tornozelo. As de Jesus, no entanto, iam até os pés, por isso são chamadas de vestes talares, isto é, que vão até os talões, os calcanhares. Essa, precisamente, era a mesma descrição que o Antigo Testamento entregava em grego para descrever a vestimenta do sumo sacerdote. Êxodo 28, verso 4, Levítico 16, 4. Joséfo também descreve os hábitos de levarem os sacerdotes, os sumos sacerdotes, túnicas até os pés, quando estavam no ofício do templo. Eles usavam uma túnica que lhes chegava até os pés e, ao redor do peito, um pouco mais acima que os cotovelos, uma faixa não muito apertada que lhes dava várias voltas. De igual modo, reis e altos dignatários também usavam vestes talares, conforme vemos nesse antigo relevo da Assíria. Tudo isso significa que a descrição da vestimenta que levava Cristo no Apocalipse fazia o leitor ou o ouvinte do livro a se lembrar das roupas dos reis, dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Aqui temos, então, uma representação simbólica do caráter monárquico e sumo sacerdotal do Messias ressuscitado. Ele é o rei dos reis, reis segundo a dinastia de Davi e sacerdote segundo a herança de Melquisedeque. Tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemos-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Legenda Adriana Zanotto